Esse é o cheiro de rica, Sarah, muito obrigada pelo carinho, recebi aqui esse recebido lindo que eu vou abrir agora aqui pra vocês, pra mostrar quais foram os produtinhos que eu recebi, olha só, muito obrigada Sarah pelo carinho, pela atenção, olha só que coisa mais linda, gente, vamos ver, olha só, sachezinho perfumado, olha que delicadeza, que coisa mais linda, amei gente, olha só que lindo, aqui, deixa eu tirar devagarzinho, é vidro, eu vou abrir e depois eu mostro pra vocês, aqui, pode sair da câmera, cheiro de rica, Vila Roma, olha só que graça gente, modo de uso tá aqui atrás, gente, tirei aqui do saquinho bolha, ó, aqui está o difusor e que fragrância maravilhosa, o meu quarto aqui está muito, muito cheiroso, Sarah, cheiro de rica, muito obrigada, amei, amei, amei o meu recebido, gente, estou encantada, o sachezinho também super perfumado, aqui é a, pra você colocar, borrifar, né, na roupa de cama, que eu adoro, sou apaixonada, estão os palitinhos pra usar no difusor, gente, eu amei, muito, muito obrigada por esse carinho, cheiro de rica, já acompanha lá o Insta, já está aqui nos stories e já aproveita e faz a sua comprinha lá no cheiro de rica, que tem muita coisa linda, 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 gente, olha, e as fragrâncias são perfeitas, maravilhosas, amei. Obrigado. Obrigado.